O Serviço Diplomático da União Europeia condenou as eleições municipais realizadas pela Rússia no território ocupado da Crimeia. De 6 a 9 de setembro, realizaram-se na Rússia 83 eleições, entre regionais e municipais. A União Europeia afirmou que a votação viola o direito internacional, a Carta das Nações Unidas e a Soberania da Ucrânia. Num comunicado emitido segunda-feira, o Serviço Europeu para a Ação Externa disse que não reconhece estas eleições nem os seus resultados na Crimeia, chamando-lhe ainda de nulas e que não podem produzir quaisquer efeitos legais. A região de Kursk, na Rússia, controlada pelos ucranianos, foi a terceira região do país com a maior percentagem de participação eleitoral. Segundo a chefe da Comissão Eleitoral Central, Ela Pamfilova, as eleições em Kursk não foram adiadas a pedido dos residentes da região. Espera-se que os resultados favoreçam os candidatos aprovados por Moscovo, que deverão ser conhecidos até ao final de setembro.